Hoje a chamada é de... Marcas! A Maria Eduarda nunca sabe o que responder. Ana Flávia, você tem alguma marca? Tenho. Qual? Adidas. Adidas. Eu sou viciada em Adidas, vocês já repararam, né? Sim. Adivans. Podia me patrocinar, hein? Xau. Chanel. Chanel? É. Hum, que rico. Viviana. Cris? Calvin Klein. Calvin Klein. Acho massa também, mas é muito de rico. Vamos lá, Grace, qual que é a sua marca? Aquela de 2014. De moletom. Chique também, hein? De 200 mil dólares. Emily. Eudora. Eudora? Eu gosto de marca assim, acessível. Acessível. Ovo brasileiro. Não é mais acessível? Tipo assim, Natura, Eudora. Tá bom. Tá Natura. Não, Natura e Eudora. Então, mas Eudora é aqui, né? Eudora é aqui. É mais caro que Natura? Eu achei que fosse tipo Jequiti, Eudora. Não acredito. Eu não sabia dessa. Gabriel. O que é isso? Gucci? Muito rico também. Não dá. João. Jequiti. Jequiti. Então é essa daí que é a que cabe no bolso, né? Do povo brasileiro aqui. Léo. Lacoste. Lacoste. Eu já tive lacoste, mas era daquele assim, que você colocava na máquina pra lavar, o jacarezinho saia nadando. Eu não vou achar, que eu vou achar. Eu só tinha a cabeça de jacaré do meu moletom. Ai, ai. Luiz. Luiz Vuitton. Luiz Vuitton. A própria marca dele. Maria Eduarda. Mãe. Hã? É com a inicial do seu nome. Ah, eu não sabia. Marisa. 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 Então vai, todo mundo de mulher pra mulher. Marisa. Luane. Bom. Lacta. Bom também. Essa também cabe no bolso. Salário do professor. Marisa. Renan. Red Bull. Red Bull. Te dá asas. Renata. Renata. Renata? Hã? Bolacha. A bolacha. Bolacha é bom, aquela. Você é famosa. Você é famosa, né? Samara. Cânia. O que é isso? De caminhão. De caminhão. Daqueles bem... Cânia. É, já vi também. Aline. Avon. Avon. Avon também cabe no bolso, né? Você chega na sala dos professores ali. O que que tem? Revistinha. Avon. Que aí você vai lá e coloca o nome, assina o que você quer e aí chega aqui na escola. Boa, galera.